Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Receita Simples. E a receita de hoje é salada de brócolis. Então, vamos para a receita? Então, já vamos começar mais essa receita e aqui é o brócolis que eu já cozinhei no vapor, tá vendo? Então, pessoal, o brócolis já está cozido e agora eu vou estar cozinhando também no vapor a cenoura e a vagem, tá bom? E aqui tem a cenoura, tá vendo, pessoal? Tô cortando assim, olha, em forma de palitos, tá vendo? É de compridinho, vou mostrar para vocês. Vocês partem a cenoura, né, no meio assim, umas três partes mais ou menos e vai partindo desse jeito que eu mostrei para vocês. Vocês tiram uma fatiazinha dela, ó, e vai partindo, tá bom? Então, eu vou terminar aqui de picar, olha, como vocês podem ver, eu já piquei, né? E aqui tem a vagem, pessoal, então eu também vou estar picando ela. Vocês podem, né, lembrando, pessoal, que não é preciso, tá? Você está picando desse jeito, só se vocês quiserem mesmo, tá? Vocês podem picar do jeito que vocês picam mesmo. É, e eu piquei assim, tá? Aqui, olha, já vem comigo que eu piquei? Um pouquinho maiorzinha a vagem também, para estar cozinhando aqui. Eu vou colocar os dois juntos para cozinhar no vapor. E eu vou mostrar para vocês como que eu fiz isso, olha. Foi nesse escorredor, tá vendo? Nesse escorredor inox aqui, olha. Com esses furos, né? E eu vou estar colocando aqui um copo. E vou estar colocando água para ferver nele, tá? A água vai fervendo. E eu vou cozinhando aí, ó, a vagem com a cenoura, tá? Você vai cozinhar até que você pegue um garfo, pessoal, e dê para espetar, tá bom? E aqui, enquanto vai cozinhando o ar, né? Dura aí em torno de uns 5 minutos, né? E rapidinho, eu vou aqui, olha, descascar o tomate. Então, eu vou utilizando essa salada aí, dois tomates, tá? Eu tenho o costume, pessoal, de descascar, né? E tirar os grãozinhos que tem, né? Do tomate aí. Então, eu tenho o costume de fazer assim. Mas se você não quiser, também não precisa, tá? Então, eu estou mostrando para vocês aí como que eu faço, tá bom? Então, não esquece. Já vai deixando o seu like para mais essa receita, né? Porque salada é bom demais, na verdade. E aqui eu vou estar picando os tomates, tá bom, pessoal? Tá bom, pessoal? Tá bom. E como vocês podem ver, olha, já está macio, né? Já está bom. Não precisa deixar cozinhar demais, não, nem pessoal. E aqui, olha, eu vou estar colocando a cenoura com a vagem aqui nessa vasilha, tá? Onde eu vou estar preparando essa salada. E vou colocar todos os ingredientes aqui, tá? E agora, eu vou estar colocando o brócolis, tá? Para não colocar ele inteiro assim, pessoal, eu vou cortar, tá? Em uns pedaços um pouco menor, tá vendo? Para estar colocando na salada, né? Para não ficar muito grande assim. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal Receita Simples, não esqueça de se inscrever, né? E também acionar o sininho das notificações, para você receber notificação de cada vídeo novo que eu postar aqui no canal. Se você gosta de salada, deixe logo aí abaixo nos comentários. E se você também já fez salada de brócolis, né? Então, fica deliciosa, viu, pessoal? Depois de pronta, vocês podem colocar para gelar também, né? E aqui, vou colocar o tomate agora. Então, o tempero também é a gosto, pessoal. Eu vou utilizar aqui o azeite, tá? Vou ficar colocando um pouquinho de azeite aqui, tá? Nessa salada. Pode ser o óleo, o azeite aí de sua preferência. O sal também, que é a gosto, né? Vou estar colocando um pouquinho de sal aqui. E também, vou colocar cebolinha. Cebolinha, né? Dá um toque mais especial ainda nessa salada. Então, vou colocar um pouco aqui de cebolinha também. Né? Tá vendo? Vou colocar uma colher aqui de sopa. E cebolinha. E agora, é só misturar. Então, vou estar misturando tudo aqui, ó. Né? Já tá temperando. Bem aí, né? É. Mais uma receita daquelas, né? Boa demais. E aqui, pessoal. Eu vou colocar também um pouquinho de vinagre, tá? Pode ser o vinagre que você tiver aí, ó. Igual eu tinha, né? Eu tenho esse vinagre de maçã. Então, eu coloquei um pouquinho aqui. Mas, você também pode colocar limão, que também fica bom, viu? E aqui, pessoal. Eu já tô finalizando essa salada. Né? Não esqueça de compartilhar essa receita. Né? E aqui, eu já terminei, pessoal. Como vocês podem ver, já tá pronta. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa receita aqui no canal. E até o próximo vídeo. Eu já tô pensado. Tá pronta. E aí Eu já tô pensado.